O Conselho de Futsal já há muitos anos. Tirei o curso de nível 3, treinei equipas do Póvoa, na altura do Póvoa, com o treinador Paulo Mourinho, estive também aqui no sub-20 do Caxinas. Depois tenho aqui bastantes no Nacional, o Cens Mil, Nogueiró, Santa Luzia. E neste último ano tive a treinador 100 paus, para sair de 100 paus para o Cens Mil, e a aposta era na manutenção e tentar chegar à final de tentar subir para o Nacional. E agora surgiu o projeto de vir fazer estes últimos jogos pelo Rio Ave. Vai ser uma trefa difícil, sabemos disso. Mas com o trabalho, com a entrega, com toda a disponibilidade, nós sabemos que vamos conseguir fazer o nosso melhor. Sabemos a realidade do clube neste momento, sabemos que o Rio Ave passa pelos resultados num segundo a favor. Temos um, matematicamente, e quando nós pudermos pensar que podemos conseguir a manutenção, vamos trabalhar, vamos motivar os jogadores para que uma pessoa consiga, nestes últimos seis jogos que faltam, consiga e que define aquilo que é a imagem da própria instituição, que é o Rio Ave. E temos um jogo importante este sábado, que é a Taça Portugal, que é um objetivo do Rio Ave, é um objetivo de, não é limpar a imagem do clube durante esta época, mas é um objetivo que o Rio Ave merece, pela instituição que é, pelo nome que é, merece lá estar junto dos melhores. É isso que vamos tentar fazer, é isso que vou incutir nos próprios jogadores, e vamos tentar fazer o nosso melhor. O nosso melhor é trabalho, entrega, uma grande vontade de vencer, e só assim conseguimos levar, o que nós dizemos a bom porto, a nossa mais-valia, pela qualidade dos jogadores que têm, e pela entrega que vão todos ter para ter este objetivo. Realmente encontrei um clube organizado, já o conhecia, a estado organizado, mas encontrei os jogadores um bocado desmotivados, mas, se calhar pelo desenrolar da época, por eles próprios saberem também que têm capacidade de fazer mais. Nota-se nisso nos jogadores. Uma equipa com muita qualidade, se calhar os resultados não aparecem, a sorte nós dizemos pata à porta e também não é nosso favor, mas a sorte trabalha-se, e se calhar se todos estivermos no mesmo barco, se todos trabalhámos da mesma maneira, e se estivermos todos sérios, é lógico que vamos conseguir chegar mais longe ainda. Sabemos as dificuldades que vamos ter, sabemos o calendário que é difícil, sabemos terminar dois jogos com equipas grandes, e depois é um calendário que também nos favorece a nós, mas temos que jogar com toda a gente, e temos que jogar com todos, por isso só temos um intuito, é jogar para vencer, para somar os três pontos, e para ficar na primeira divisão.